A Láu o Pesporto! O PÉ! . 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 Eu sou a professora de DREAMers Startup Academy, e sou a instrutora, e a minha família é a administração financeira. Então, a minha família é a equipeção completa, Se você gosta de pescando, você consegue usar a ferramenta, você pode usar a ferramenta por exemplo, como direção e regulador e regulador, e também a ferramenta também, à prazer em diferentes lugares, então você pode fazer isso depois de pescação. Então você consegue usar a ferramenta completa e até a ferramenta. Divem algumas coisas é um suporte. Você pode usar o nosso corpo ao suor 360. Então, a gente tem que se fazer um bagulho, mas o que a gente ter que fazer, com a gente que tem a gente que tem um bairro. Mas eu acho que vou fazer isso. Depois de ir embora, a gente tem que ir embora. Então, a gente tem que ir embora para ir embora. Antes de ir embora, agora, ir embora. A gente tem que ir embora, então a gente tem que ir embora. A gente tem que continuar com o bairro, eu tenho uma mentira dois até agora. Quando eu tenho Nestor, eu tenho uma impressão, eu tenho uma impressão que não sejam passando o teu poder de hoje. Como eu estou falando, eles estão começando um lugar para o mundo. Então, eu tenho uma motivação para o meu mundo Red mnie답ado, para eu que eu tenha um aprendizado, assim como um pesquisador, eu tenha um rendimentoana. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, e também a pesquisa, 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 é claro que é isso, é isso, mas não é isso. Quando o professor Diving diz que o nosso país é uma rua, nós temos que ter conhecimento. Então, nós temos que ter um espaço para ser certifique, É o instrutor significa que não sei estudante para que ele possa ser certificado em um trabalho da vida, que ele possa ser certificado em um trabalho da vida. E assim, o instrutor é um certificado em que ele possa ser diver. No norte agora, nós estamos em um trabalho de trabalho com o trabalho. Então é o que é o processo de ativismo que nos enviamos ativismo Às vezes o que nós nos enviamos ativismo Às vezes o que nós nos enviamos aos anos de ativismo Então o que nós temos que ter ativismo A partir do momento, nós vamos ver com a realidade Vamos ver com os 40 anos Nós estamos a ver com a gente para explorar e a gente explorar, e a gente tem uma técnica, e a gente tem uma atividade, então a gente tem uma atividade que é uma forma muito importante para a gente fazer uma forma de desenvolvimento de uma população, uma representante que a gente tem uma atividade. Então, a gente tem uma atividade. Olá, eu sou o Luiz Melcky, eu sou o instrutor de diving, eu sou mestre de luta, eu sou o primeiro, Primeiro é o Timor-Leste. Apesar de carbono são os outros, contigo, quando o nosso grupo tem o descansador de idade, se não há água, ainda não tem problema que não existe dort, ou não tem problema que não existe, quando a trustworthy compreensão é de compressão. Portanto, o senhor tem que terlido para ele, ele precisa de descansar as pagas, então o senhor tem que terlido para descansador de idade, e cada vez na frente a pouco a gente vai mexer Isso vem lá Agora quando a gente vai descipar na área de escova-dia Lá de luta aqui vai para a gente Então quando a gente vai descipar, a gente vai descipar a entrada a gente vai descipar para a gente ou vai pra gente pra gente a gente vai e a 30 Então, eu tenho uma treinadora, mas não é open water. A base da unha, eu sempre falo, eu tenho uma tanque, ou BPD, regulador, temos fins, e depois temos feito um cinto para saber que você usa e que você vai tomar o oque. Então, eu tenho um problema, mas depende de um tanque que você vai ter um pouco, se você não vai ter um problema, você vai ter um problema. Agora o dia que a gente vai blindar aqui, precisa ver o tamanho dajeção Quando a gente vai dar остalamento, a gente vai ficar lá para所 de山. Então a gente vai buscar a área dajeção de salvação Quando a gente vai morrer se arreglar Também a gente vai dar a Dreamers Drive Academy Sempre inspecção de equipamento Por exemplo, a gente vai ter visual inspection A gente vai ter visual inspeção Começamos. O que depois do isso, o Drímer é a academia e amanhe seus visual inspecção. Aí o nosso site foi ao final. O nosso site foi lá pra dar conta. Então, ele de novo este dia. E hoje de 2023, nos dias de julio, em julio. Quando tem a hidrotecção, nós anos 95, nós vemos o item. Então, o nosso site foi visual inspecção. Então a inspeção é muito importante. Como a inspeção do seu hospital, em saúde, também cuidar de saúde e esse hospital. Então a inspeção do seu hospital, também apresenta a testar de saúde, teremos que fugir, que também fizeram a nossa já. e já está o óculos. Então, nós vamos fazer o oceano, e nós precisamos de uma forma de fazer isso, e já está o óculos. Depois, nós vamos fazer o BCD. Nós vamos fazer o BCD, vamos fazer o compensador de baixo. O importante é o BCD, para que nós vamos controlar. Vamos fazer positivo, negativo ou neutral. Nós precisamos de tudo para que nós vamos fazer o óculos. Nós vamos fazer o óculos e descanso peste. Nós vamos fazer o óculos para descanso. Agora, o BCD é assim. Nós vamos fazer o dao para que nós vamos fazer o trubso. Então, os cumprimentos de dentro dao para a carrafa. E quando nós vamos fazer o trubso. Está no trubando. E está em certo ponto. A dor, quando nós vamos atornar, Ele sempre ajusta o corpo. depois tudo depende do que você sentir o que você está fazendo aí você pode usar para vocêar o ar, ser o bairro, deve nos segurar todos os cabalos, porque você está fazendo uma máquina, você pode usar uma caixa para ficar com as buscas, Aqui está a ter uma palestra de um vaso de segredo. Depois está a ver o Regulador. O Regulador de um sistema tem que ficaria no escので 200 metros. Então, tem que colocar o excesso, tem que colocar o excesso. Se quiser o excesso, tem que colocar o excesso. Se tiver mais um excesso, tem que colocar o excesso. A propósito foi que o prédio do seu governo, mas o prédio foi que forneceu a Pyra Barret. O prédio foi que o comissão foi por dois anos. Quando os matos estão fechados, eles vão poder sair com as pessoas. Os marcos foram fracos. A propósito do trabalho. Agora, quando os matos estão fechados, A gente vai usar o problema agora. Mas vamos usar o regulador. Vamos fazer a gente. Vamos usar o uso de hidradio. Vamos usar o hidradio, vamos usar o hidradio. Vamos usar o hidradio, vamos fazer a gente. Ok. Agora vamos colocar aqui. Para colocar o hidradio, vamos fazer o hidradio. Vamos pegar isso, vamos apretar o hidradio. Então essa insta é um baterista, você pode fazer um baterista e uma máquina infleta. A gente pode fazer um baterista, tem que fazer um baterista e fazer um baterista, o baterista, ou não, o baterista, e você pode fazer um baterista, que não seja, o baterista, ou seja, o baterista. Eu vou te dar uma boa vida, porque eu não sei o que eu vou me dizer, porque eu não sei o que eu estou com essa água. Então, eu vou te conectar com essa água. Eu vou te ver se ela mesmo. Eu vou te ver se ela é uma água tropical, mas eu não tenho a água. Eu vou te ver se ela mesmo. Eu vou te ver se eu. Eu vou te ver se eu. Agora estamos a fazer uma forma de melhora, para fazer uma forma de eight e seis horas. Hoje ele vai, né? Hoje ele vai. Então ele vai. Primeira e segunda, ele vai. Então vai. E depois de fazer uma alternativa que ele vai. Ele vai. Agora ele vai. Então ele vai. Ele vai. Ele vai. Isso vai. Enquanto o flores esse problema é o problema. Depois do inflador é o conector do ligamento. A janela para a janela. Aqui tem a janela, nós temos o gague. A gague é o tricolinho. E o tricolinho tem a janela de uma janela. Vamos lá, vamos lá. Aqui está o tricolinho de uma janela 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 de uma janela. Mas é assim que eu vou colocar no arroz, porque eu vou colocar o arroz. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar no arroz. Agora, vamos colocar um pouco mais de dentro de dentro. Aqui, vamos colocar o arroz. Vamos colocar o nosso arroz de positivo. Uma coisa positiva. Depois vamos fazer a snapinha. Antes de timbra o seu lado. Agora de cima do seu lado. Depois, o tamanho do seu lado. nowelly tem lapse ou pelo seu lado. E assim só para a parede de luz. . . . . . . . . . Porque eles deveriam fazer uma sua compatibilidade. Se trata de utilizar você, onde só um café com 18, o pessoal pode conseguir fazer isso. Assim, você pode fazer um café de 19, o pessoal está aqui. Aí você pode chegar um café de Jesus. O pessoal fica com uma dor de 20, a tarde e apenas se dividiu. Agora, vamos para os ensaios, o segundo passo, não é? Agora, vamos lá. 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 Там uma coisa que pode abraçar alguém pela mamaatore. Banjo do diabo pelo carro, vamos lá, minhas hitchitchas, a polícia ou seja, só meses depois aliás, falamos aliás. Luz grava-luz e 16 mil e 8 mil. four dámese a favor para orar tudo para elear tomas. Também usamos o tanque de alumínio, mas não é o tamanho, então precisamos fazer o fatug para fazer uma tumba. Isso é o tamanho do fatug, para fazer uma tumba de oposição. O fatug é todo depende. Também o BCD, podemos integrar o tamanho do fatug ou do bêlemos. Usar o cinto, o bêle. Se você quiser fazer isso, você pode fazer o cinto. Você pode apertar o bêle. E aí nós precisamos precisamos de pósilesia e apenas precisamos. Assim nós vamos precisamos de pósilesia e depois de isso. Nós precisamos de pósilesia, nós vamos precisamos de pósilesia para os clientes. Aí nós vamos precisamos de pósilesia. A gente não sabe isso porque existe um mudançamento. A gente pode começar a ter uma emergência que traz uma emergência de fazer. É uma coisa que a gente lembra passar em uma emergência, e você vai passar com uma emergência. Entre eles dizem que se aproxima de uma emergência para a emergência. Se você quiser fazer uma emergência dependendo de uma emergência, há uma emergência de fazer uma emergência de fazer. a parte da parte do corpo. Depois, você precisa de uma mauscais, uma coa A gente precisa de uma mauscais. A mauscaira você usa para o para ela reagir na porta com os olhos. Se você usa a mauscais, você usa a direção e a direção com a raiz anifática que você se Councila de Monta-Larang. Le dragon com a rama, e você se chama Se tomou os pulmões, a toda diferença, e micrépê-lo, quando ele tinha os sinuços, quando ele tinha os genes, ele tinha mais larga. Em vimos que se comprenniberna ter que alheias um colar. Quando os olhos estavam começando, a gente for deção, para as utanças são apenas para agarrar. Quando eles estão percebendo o aparato de densidade. Então, elas estão começando. Depois, o uso de as plantas novas, mas não se preocupa. Mas não precisamos de as plantas. Se precisamos de as plantas em um problema, o que temos. Mas precisamos de as plantas em um problema. Agora, precisamos de as plantas. Também precisamos de as plantas para usar as plantas. E aí nós vamos fazer ae. A máscara, nós vamos fazer ae para fazer o mesmo. Vamos fazer o mesmo sem álcool. Vamos fazer ae. Se usamos a máscara, nós vamos fazer ae. Depois vamos fazer ae. Snorkeling. Aqui aqui é o snorkeling. Aqui é o snorkeling. Aqui nós vamos usar o snorkeling. Para não fazer nada, antes de usar ae. Ae, nós vamos fazer ae. Agora, para criar isso o sapato dos diferentes. Aqui é o sapato dos diferentes, onde se colocamos mais partes de leitura, sobre o sapato dos diferentes. Aqui, sim, para criar fios, vamos lá então, vamos lá e vamos aqui também e vamos lá. Aqui é o sapato dos diferentes, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Com o computador, se você quiser, você precisa de um computador. O computador é para você ver que você tem um metro, você tem um metro, você tem um dia de dive time, você tem horas de tempo. Depois, você tem um dia, um dia de compresão limita, você precisa de cuidado quando você está de novo, você tem um dia de tempo, então você tem que ter cuidado. Depois, agora é a Surface Aids, você tem um álcool em duração, então você tem um efeito para sua vida, de forma quase 49 milímetros, então você tem um álcool em uma doença. Agora, você usa um álcool na hora de 25% oxigênio, mas você usa álcool em 24%. Então, os álcool em dois lados, você chama nitrogues, álcool em 200% ele. Depois, você vai usar o nosso deus, Aqui é 21,5 metros, o seu cabalucu é 21,5 metros. O meu cabalucu é 54 metros, é 54 metros. Agora, a gente vai fazer isso de 190 gigabars. Aqui é o compas. O compas aqui é o norte, mais o meio. Aqui é o norte. Aqui é o que se engança em cima de marco, é o que é que está, o que é o norte. Aqui é o nosso lado. Aqui é o o nosso frio, é o seu cabalucu. Aqui é o nosso branco, então o nosso branco é o Этот, o nosso branco. Onde é o nosso branco é o o pomoc. A gente vai pegar o seu branco. Isso é você arrumada e a família o melhor. A base de uma base de peso, probablemente você vai fazer uma base de peso. A base de peso, até que você tenha sido obediente com a força de peso. Vai ter uma base de peso e a força de peso. Então, a base de peso é extra, 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 e isso é extra, 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 extra. Depois é extra-small. Depois é... Small é. Size é grande. Mais é medium. Depois é large. Aí é extra-larz. Depois é extra-extra-larz. Depois é triple-extra-larz. Outro para ver se é completo. Quer ver se é brutal. Vou fazer extra-extra-larz. Depois é tem hoje sobre a moitação de cases. Daí também é para ver se corrigir e... Eu fizого... Sou muito fácil. Fazor de setor na общ rzecz. Necesitamos limpar a 구imetela. Depois eu fiz um número 5... 4... 6, 7, 8, 9. Se a metágo com a formação, eles são pequenos. Muito pequenos. Eles são regulares com o meio. Eles são regulares com o meio. Eles são pequenos. 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 Eles são pequenos em Swazine, os seus desenhos foram pequenos, eles são pequenos e depois de ensinarem. Eles são pequenos. Então, eles falaram que não fosse pequenos. Eles estão em primeiro lugar e foram cortadas. E foram cortadas à mão em poderia ser pequenos. Aование de homens de homens de homens de homens de homens. E nessa área aqui, a gente, o que você... Eu sou o que você está falando, porque eu não estou falando, mas isso é um botão, aliás, um extra-large. Eu tenho um botão. Eu fiz um botão. E aí, eu sou o regulador, eu só falo o número que eu quero, para ver o dia que tem o dia de serviço, para ver o dia que tem o dia que tem. O dia que eu sou o dia que tem o dia, porque o dia que tem o dia que tem o dia de serviço, ele vai servir o dia. Eu sou o regulador. Antes, eu preciso fazer fazer uma faixa de ferro que eu atifei. Dá pra fazer a faixa de ferro que ele so qual a faixa de ferro que ela tem. Então, você precisa fazer um ferro que ele. Agora você precisa fazer um ferro que ele só tem ele. Aqui, a faixa de ferro que ele tem agora. A faixa de ferro que ele é vamos me mostrar. Mas, a nossa, a nossa Wentz é nitrox. Mas é nitro e nós temos que ter oxigênio que é que nós vamos fazer. Nós conseguimos 21% e agora nós temos que ter 28%. Então nós começamos a ter oxigênio. Depois nós temos que ter o tanque e nós não conseguirmos nada. Nós temos que ter oxigênio. Não tem 100% de oxigênio, mas a situação de emergência de uma intercântula, então ela vai morrer da indústria. Se cargou mais alasada, é um problema com a decompressão, então 100% de oxigênio não vai para o nível de redução. Depois disso, eu tenho agora no sistema, eu sou Dreamers da Academia, eu tenho certeza que eles estão certificando o aparelgo está material em equipos móveis. Então eu tenho Twice utilizar uma CNI que eu sou pro哈哈哈, mas por isso eu tenho certeza que eles estão certificando o aparelgo está material de Micro-E ar. Eu tenho certeza que eles estão fazendo o aparelho e com a decompressão. A gente não tem um compresso para a gente. Não tem um sistema de cooling, para que a gente tenha um filtro. Não, a gente tem um filtro para que a gente tenha um filtro. Então, a gente vai fazer um filtro para a gente. A gente vai fazer um filtro para a gente. Ele pode vir aqui e deixar um copo mais involved. O mesmo. É padrão. Ele pode vir aqui. Tem que precisar de água. Ele pode ir, então, ver... Temos uma mistura para serem cones. Ele vai na água e para a água. Puxa de água na água. E a gente pode ir e ver. A água. A água. E depois eu tenho a ver que ela vai filtrar minha. E depois eu tenho a ver que ela vai. Filtrar aqui, filtrar aqui, filtrar aqui. Tenho que ver que é muito bom. Temos aqui que ela vai, mas não tem nada. Depois nós temos que pegar a ver que é agora. Eu pulo de aça celsius agora, mas não tem nada. Eu tenho a ver que esse tanque. Se não tem a temperatura que eu pulo. Eu tenho a temperatura de celsius. então ela vê esse tanque, se ela é a anis no um dia. Uma mãe que eu recebi. Depois eu reconheço agora. Eu falo sobre a casa de mim e eu irmão esse tanque. Se ela, eu tenho esse tanque, porque ela não vai vir. A minha tanque não vai vir aqui, então eu vou elheir de estar-se dentro. Então ela se eleva ou vai lançar. Se ele tiver a ser um somente, ela também vai vir aqui, então eu deixo esse tanque, porque eu vou ir ao meu dia. A Lauguesa Porto, Eu sou o J Klasi, eu sou o Divemaster e eu sou o Dreamers Dive Academy. Eu sou o J Klasi e eu sou o J Klasi e eu sou o J Klasi. Eu sou o J Klasi e 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 eu sou o J Klasi Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A primeira posição, nós temos que ganhar libertades e todos os cairos. Até a segunda parte, é claro que temos que ganhar dinheiro. Depois será possível, andas é só procurando. Eu preciso pegar mais ou menos de trinta, mas a gente bem atento lá, para que isso não se vim. A primeira vez passada, a finalização está criada. Então eu vou controlar os cairos e jogadores, para que eles faíram coisas que vieram, eles estão a rosar. Eles estão a dar prazer utilizando. ... ... ... ... Então, para o Divemaster, nós estamos novas de Mataralang, que são os guia de Maldiak, exemplos de Maldiak, nós estamos novas de raílar, local e internacionais. Nós temos uma categoria de ambasador, para que a gente tenha um cliente de raílar, nós estamos no briefing, nós estamos no ambiente de Tasi, nós estamos no histórico do Timor, nós estamos em amizade entre Tasi e Maldonado, Ainda desinfused da Devemaster em Alara, mas então eu sempre vou falar sobre isso. Vos amigos, eles também têm uma graça de trauma e uma panique. Então se vocês têm uma relaxa, calma. Em uma situação de desinfuse, eu tenho uma relaxa, eu tenho uma conversa com o tremendo. Eu tenho um braço, depois meu braço, depois meu braço. Eu tenho um braço, de relaxa e calma. Não há desafios para a gente sempre com a corrente, isso é um desafio. Mas a gente tem que fazer contas de 5 mil reais. A gente tem que tomar uma corrente. A gente tem que tomar uma corrente. A gente tem que tomar uma corrente, a gente tem que ver sempre isso. A cada minuto da corrente para a LST e a UST, a gente tem que fazer uma corrente. A gente tem que fazer um paranormal, tem que ter encontro de uma corrente. A gente tem que tomar uma corrente quando for a Mixta, a gente tem que ver uma consequently, a gente tem que colocar uma corrente e que o pessoal tem que resolver isso. Os problemas são milhões de problemas à manter a corrente e uma falta de automata. A gente tem que aprenderem que, os problemas estão preparados, amarão estão terminando, nos problemas de acesso, reapКак o trabalho de açium, a maior momento, a sua situação. Dos problemas básicos, nos problemas delotas nós também, a primeira coisa, a primeira coisa é que nós vamos ensinar. A primeira coisa é que nós vamos ensinar a problema. Nós precisamos de tudo. São os outros. Dizem, nós vamos chamar de cairn de cairn. Nós podemos resolver isso. Quando nós vamos precisar de cairn, nós vamos precisar de tudo. Depois de ver com a gente, o problema é que nós vamos pensar em cairn de cairn. Da forma, que vão poder fazer um jemitor de hoje na cada dia. Um problema de hoje na hora. Vamos lá, esta faca. Vou fazer isso e com a gente aqui. Eu gostaria que este ano�ado com experiência. Se eu conseguir fazer um jemitor Réio, com quinto quase em 20 minutos, quero ser de 5 minutos. Se eu conseguir fazer o Rio Pai de Fifth Manitura, depois de 5 minutos, eu posso ter a ser de 10 minutos. Mas no final do dia, eu consegui ter a ser uma hora de consumir o Réio. Um tempo com isso, Pelo fazer o lado de cá, pelo lado do lado do lado da pra chegar, então o que o lado de cá está funcionando, então o que é que está funcionando, como如何 fazer melhor no voo, é elevações da pra chegar, e eleva de lá e tem um dia a ter destruído, e eleva a ser um dia segescham, o que é que eleva ir para lá, o que eleva de cá... Esse é o que é que eleva de trás, eleva-te começando. eleva-te aí, eleva-te, eleva-te lá, Quando o SDI, a gente tem que fazer 100, a gente tem que fazer 0,0. A gente tem que fazer 120, a gente tem que fazer 0,0. Se tem que fazer 50 bar, a gente tem que fazer 50. Então, a gente tem que chegar, a gente tem que agradecer a biodiversidade. Quando a gente tem que ir ao SDI, a gente tem que ganharhan de água. Para o SDI, a gente tem que ganhar dinheiro a biodiversidade. Então, a gente tem que ganhar dinheiro para a biodiversidade. A gente tem que ganhar dinheiro, naquitos bairros. O único que eu gostei é que eu gostei, agora é Fulan-Saidan, agora é Fulan-Saidan. Agora é Fulan-Saidan, agora é Fulan-Saidan, agora é Fulan-Juli, e no setembro, no october, eu gostei de migração. Eu gostei de ir ao novembro, então eu comecei a dar uma turista. Quando eu falo uma pergunta, se eu gostei do Timor, eu gostei de tudo. Eu gostei do Timor. Como新設 está, o Timor, o tourista sempre seria o Timor, bonito, capace, fazendo o seu Windows. Ó. Então antes, eu consenti de marinha fulga, se transformasse o seu cursinho, eu gostei. Então professor蔣 que vamos deixar oộm, eleites se alte, e todo mundo selar. Eu gostei sobre a disposição do 31 de scandale e do Amig CRP que bastante aprigio para... O termo Luka é o Dream Staff Academy, o programa Tolo, Tolo, Dadeiro, depois Sunset, Tukuhat, Tukuhat, depois Night Dive. Night Dive é o Luku Kalan, o Luku Kalan é muito capaz, bonita furacão. O termo é o Dream Staff Academy, o Luku Kalan é que eleva o Luku Kalan. O Luku Kalan é um o Luku Kalan é muito fácil. O que é um o Luku Kalan é o Luku Kalan, é um o Luku Kalan. O que é um o Luku Kalan é um o Luku Kalan. A fenômena atual, é a Taça e o que nós temos que dar, e o que nós temos que ser a língua, que eles estão nos rostos. Como nós temos que ir embora. Como nós temos que ir embora, bem, a única coisa que tem aqui. Eu tenho que ir para o Timor-Ruang, que eu encorajava isso, mas nós temos que ir para o deputado, então, nós temos que favorizar a população máxima em Taça e o Se Tor Tase. Então, Taça é muito importante, A gente tem a fazer o conceito de economia e é relevante para turismo costeiro, pesca e barba. A gente tem que ter uma alternativa de geração para geração para geração para geração. A gente tem que referência para a Nação de Bahamas. A gente tem que fazer a Nação de Bahamas, a gente tem que fazer a minha. A gente tem que fazer a Nação de Bahamas e a gente tem que fazer a minha. A gente tem que fazer a minha markada,清楚 de que a gente tem que fazer a Nação de Bahamas, a Kennel Universidade Nacional Timor da Manhã. A Ф gep exploitação da F Mike Kuge, ahum Segurança para Esquita. Agora a gente há de ter teachaki a literatura. A gente nenhuma mudança com essa experimentação para a minha delimante. Mere de produtos vibran com essa em matéria e a reais, Eu estou muito feliz com isso. Além disso, na escola, eu estou a pesca marinha e eu estou a teoria de isso. No curso, eu estou praticando, eu estou a pesca marinha, e eu estou a pesca marinha. E eu estou a pesca marinha. Então, isso é muito importante. Quando a água está em abertura, a água está em 18 metros. Então, a biodiversidade, a água, a água, a água, a água, a água, Então, quando a experiência com a água, a água, a água, e a água. Em relação à experiência para que a água dasяетi , a água, a água, a água, e a água. o que muito, quando, a água assim, e a gente não espera em termos de garantir. O que há de garantir no biodiversário, você pede em se aumenta deégais. A mensagem do Largo diz que você pode sentir que você vá em com adivin, se você puder ir ao sul da tarde. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. senti-content de ver com a gente, e a natureza é que senti-se a raimara no tassilaron o alcança. Beleza visita, fatensira, beleza fura que tassilaron, ikan, ou guatselo, ahurui, duu tassi, nobos algas. Isso é muito bom para tassilaron. É uma experiência de usar o relógio no computador. Usa autodetecta é a experiência daquilha e a experiência de usar o relógio é a mesma que a gente possui é que a gente sabe que então de centro de 4 metros, então ela é que eles possui a raimara que used às horas de 13.00, às horas de 0.00, depois, a gente pode fazer a raimara às horas de 15.00. Às horas de 15.00. Então, muitas vezes a gente ou a gente complete a raimara por 45 minutos. Observe-se que é o que eu estava me atendo, depois de um mês, me atendo. Biodiversidade da Hira, nós estamos nos projetados. Biodiversidade da Baraque, como a Arrui, Dutasí, Budutasí, e a Arrui, é a Cor como é o software, é o software, é o sistema de marido. Então, para nós, nascemos naturais, Quando a senhora é a será, sentimos. Está nessa mission. Eles vão estudar em boração. É preciso motivar a visita para ativar a visita. A primeira motivação é que a gente tem que chegar em marina. A gente tem que estudar uma batalha, então a gente tem que ter uma batalha. Quando a gente tem que ter batalha, a gente tem que ter uma batalha. Então a gente tem que ter uma motivação. Ela tem que ter batalha, porque nós metemos em marina que a gente tem que ter batalha. Então, os seus encouragedos provocam as movidas. A gente tem que nos鈴итuras k Justin Kimra, mas a gente tem que ter concedido. Pensar para economizar e garantir, a Steveятés não tem que os mais recording. Então elessoiam ao fazer isso. Estou a perfeição com a paisidade de homenagem, eu estou de bom em casa. Isso é muito bom, estar como o dos países. O nosso alaço é muito bom para cuidar do ambiente. O nosso alaço é muito bom para nós, mas o nosso alaço é muito bom para o dos pais, porque o nosso ambiente continua para fazer as pessoas. Porto é lindo! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.